E estamos de volta com o nosso programa agora e o Avancar possui uma parceria de sucesso com o restaurante African House. Se liga na super dica do cartão Avancar, um lugar que te oferece ótimos pratos que vão desde um sanduíche delicioso no seu café da manhã até uma refeição completa, além de um ótimo atendimento e um espaço agradável. Fica bem localizado e pertinho de você. Fica ali próximo ao Largo São Sebastião, na Rua José Clemente, número 634, no centro da cidade. Use o seu Avancar na lanchonete African House, porque com ele você só tem a ganhar. Com o Avancar você só tem a ganhar. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para minha tia do Carme, que a tia do Carme fica monitorando os meus looks e ela acabou de postar dizendo que ela adorou o de hoje. Obrigada, tia. Tem gente que está me chamando de faixa de pedestre, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Tá? Isso é intriga da oposição, esse pessoal que não tem nada a ver, né? Né, Vanessa? Ok. Vamos lá, 11 horas e 49 minutos. Chegou o momento dele, da gente falar do nosso consumidor no nosso quadro Agora Consumidor. Roda aí. E no nosso quadro Agora Consumidor de hoje, a gente vai trazer o caso do senhor Max. Ele deu entrada em um consórcio com a promessa de que ele ia ser contemplado com uma carta de crédito no valor de 20 mil reais. Só que nada aconteceu como ele estava imaginando. O que aconteceu? Ele pediu para reaver esse dinheiro. Só que o consórcio informou para ele que ele só poderia reaver o dinheiro, só podia pegar a carta dele de 20 mil reais depois que ele entrasse no sorteio. Olha só que dor de cabeça. E a gente vai ver agora como é que essa coisa aconteceu e é ele que conta a história para a gente. Quem foi que foi lá? Vanderlei Modesto? Vanderlei Modesto foi lá e ele que traz os detalhes para a gente aqui na tela. Vanderlei. O dia 21 de setembro de 2018 vai ficar marcado na história da vida deste homem, Max da Silva Pereira, de 33 anos de idade, casado, pai de dois filhos. Até o dia 21 de setembro, a vida dele é muito bem obrigada. Ele é vendedor autônomo, trabalha vendendo alimento no comércio. A mãe dele produz o alimento, faz o alimento e ele vende. Tinha uma moto, essa moto que você está vendo aí no vídeo. Quando foi no dia 21 de setembro, ele veio aqui, nesse endereço. Travessa Paraíba, número 41, bairro Adrianopolis. Aqui fica o consórcio Jockey Club. E aqui ele conheceu o Anderson e o Lendo, vendedor. Chegaram para ele e olha, alugaram a cabeça do Max. Max, se tu conseguir dois mil reais, a gente vai te dar uma carta de crédito no valor de vinte mil reais. Aí tu pode comprar um carro, tu pode ajudar a tua esposa, que a esposa dele trabalha com estética. E ele saiu daqui feliz da vida. Foi para casa. Ele mora atualmente lá no Riacho Doce. Aliás, ele mora atualmente na Travessa Crato, Campo Dourado, Zona Norte de Manaus. Chegou em casa, chamou a esposa e disse, amor, recebi uma proposta do Jockey Club, um consórcio, que a gente vai mudar de vida. Nós vamos sair do aluguel, vamos ter a nossa casa, com certeza. E aí eu vou comprar um carro e eu vou arrumar um cantinho para ti, tocar a tua vida aí com estética. A mulher olhou para ele e disse, Max, isso é certo? Ele é, pode deixar que é certo. Dia 21 de setembro, o Max vendeu a moto. De manhã, quando foi de tarde, chegou aqui. Está aqui o dinheiro. Passou setembro, outubro, novembro, já estamos em dezembro. E até agora, Nelson Nede caiu no conto do vigário, levou um tombo, levou um pino. E aí, cadê o Leno, cadê o Anderson? Esse Leno, depois de duas semanas, parece que pegou as contas, vim aqui depois do dia que ele marcou que eu ia ser contemplado e falou que não ia ser nesse dia, que só podia ser 16 de outubro. Chegando dia 16 de outubro, mandei mensagem para ele, ele falou que ainda não tinha recebido a resposta de São Paulo, do consórcio, mas que no dia 17, pela manhã, já tinha a resposta. Não teve. Dia 17, mandei mensagem de novo, liguei, falei com ele, falei que ia vir aqui, ia cancelar, porque não tinha resposta de nada. Ele falou que eu não tinha sido contemplado, que a minha cota até teria sido contemplada, só que tinha um cliente que deu um lance maior do que o meu e ele ia ganhar e eu não. Mas ele disse que dois mil reais seria o suficiente para você ganhar. No dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro. Isso, no dia 28 de setembro ele falou que não teve como me encaixar, que só no dia 16 de outubro. E até agora nada. Eu fiz o cancelamento e estou num grupo de excluídos, excluídos mesmo, porque nem meu dinheiro de volta tive até agora. Agora, Mati, você está andando a pé, vendendo as quentinhas a pé. Vendendo a pé, andando a pé, eu subo uma escada, que eu não acho que eu não me lembro, para ir lá para frente do Bradesco, suma uma, aquela redondeza só em nós para vender quem tinha a pé. Quase se é para da mulher. Quase se é para da mulher, que fiquei sem moto e sem meu dinheiro, que era o que eu transportava ela para fazer o serviço de estética que ela faz. E por que você resolveu procurar o Agora Consumidor? Porque eu sei que é um programa sério e vai me dar essa força e essa ajuda que eu estou precisando, quando eu aguento mais estar a pé e passando praticamente quase necessidade. Bom, nós vamos agora entrar em contato aqui com o pessoal do Consórcio Jockey Club, saber que salada é essa, por que está essa situação, por que ele não recebeu. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, aqui ele fez o consórcio, correto? Aí nesse caso, aí quando ele quis receber o dinheiro novamente porque não foi contemplado, faz o cancelamento, a devolução do dinheiro vem conforme as causas contratuais, que no caso vem por sorteio, pelo final do grupo no caso, né? Ou vem, pode pegar pelo sorteio ou quando acabar o grupo, conforme, é, conforme normal, como todo consórcio é, entendeu? Então ele está esperando a devolução do dinheiro e quem devolve é a própria matriz. Para a matriz, né? Isso. Mas aí tem um prazo para deviver esse dinheiro para ele? Sim, conforme aqui, pode ser por sorteio ou no final do... Quer dizer que ele entrou em outro consórcio, né? Não, ele entrou no consórcio, foi um consórcio. Para receber o dinheiro de volta do consórcio. Para receber o dinheiro de volta, é praticamente que ele entrou em outro consórcio, né? Não, assim, ele entrou no consórcio, se ele não for contemplado, ele quiser pegar o dinheiro dele novamente, vai ser restituído conforme as causas contratuais, que é pelo grupo dele, entendeu? Conforme todo o consórcio é. Vai ser devolvido. Devolvido. Está certo. Com imagens de Adão Ofilho, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul, para o quadro E Agora Consumidor. E eu pergunto, e agora, doutor Jaime? E agora, doutor Jaime, o que ele vai fazer? Bom dia, Márcia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Mais um caso envolvendo consórcio. O consórcio tem uma lei especial, é 11.795 de 2008. Ou seja, tem 10 anos essa lei. Mas, toda vez que um consumidor vai contratar o consórcio, não é explícito para ele as cláusulas, as regras do consórcio. No artigo 22 dessa lei, fala que a contemplação do consorciado tem por duas alternativas. Ou ele dá o lance, ou ele é sorteado. O consórcio, o contrato de consórcio, é para aquela pessoa que não está com a... Com o valor todo na mão, para poder iniciar o financiamento. Não está querendo o bem agora, para já. Não está com pressa. Não está com pressa. Ou então, ele está com valor a mais de 50% do valor do imóvel, para dar um lance e já ser contemplado. No caso do Max, houve uma propaganda enganosa. Ofertaram para ele, disseram para ele que, dando 2 mil reais, ele ia ser contemplado com valor total. E não é assim. Não é assim que funciona. Isso é uma propaganda enganosa ou é uma tentativa de fraude? Os dois. Pelo Código Consumidor, está lá no artigo 6º, inciso 4, que o consumidor, o direito básico dele, ser protegido contra a publicidade enganosa. Foi o que aconteceu. Já o inciso 3 fala, outro direito básico do consumidor, que ele tem que ser informado, claro, com a especificação correta da quantidade, das cláusulas, dos juros, e tudo certinho para saber se realmente ele está querendo contratar e fechar aquele contrato. Que é para não ter nenhuma dúvida. E não foi o que aconteceu. Enganaram ele, falaram que ele ia dar 2 mil e ia receber o dinheiro de volta. Isso é propaganda enganosa. Dá para rescindir esse contrato, ter o dinheiro de volta atualizado e dando moral. Olha o que ele está passando. É o artigo 37? Qual foi o artigo que o senhor falou? O artigo 6º, inciso 3, que fala que ele tem que ter todas as cláusulas... As informações, mas as informações suficientes no contrato. Exatamente. Mas o artigo que menciona a propaganda enganosa é o 37? É o 666, que fala que é crime a propaganda enganosa. Crime, ok. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que entrar com uma ação para pedir a rescisão do contrato, o dinheiro de volta atualizado monetariamente, e o dano moral também, porque ele vendeu a moto, ofertaram para ele uma coisa que não vai ser cumprida, até porque ele já está excluído do grupo, e o plano é o seguinte, para ele receber esse dinheiro, ou vai servir a judicial, ou então só quando ele for sorteado, ou 30 dias após o encerramento do grupo. No caso dele, como ele já saiu do grupo, ele já disse ali, já manifestou a intenção dele de reaver esse dinheiro, e por mais que ele tenha dado motivo pela falta de informação, que ele teve uma falta de informação ali, sem saber que o consórcio só tem aquela forma ali, ou é lance ou é sorteio. Exatamente. 2 mil reais não é um lance suficiente para um carro, para você poder adquirir um carro. Nesse caso, eles têm ali uma contrapartida para ele poder subsidiar uma ação de rescisão, por culpa dos donos do consórcio? Vai ser com base na propaganda enganosa, e da falta de informação clara e precisa para ele contratar o consórcio. Ele foi enganado, ele foi do de embriado. Então, pronto, quem é enganado, pode procurar a justiça para poder reaver os seus direitos, tá? São 11 horas e 59 minutos, é isso, Vanessa, que eu não estou enxergando direito aqui? Tem uma dica lá da ADECOM, que vai trazer agora para a gente, eu já ia falar, por na tela, não, dica na tela. Cancelamento de contrato com multa exagerada. Não pode? É aqueles casos da fidelidade, da famosa fidelidade. Quando contrata um telefone, uma televisão, um plano, a pessoa vai lá, tem uma fidelidade de um ano, e ela vai querer reincindir, porque não ficou satisfeito por qualquer motivo, aí a operadora vai lá, aplica uma multa de 500, de 600 reais, não pode. Já tem vários julgados, tem que ser no máximo 10% dessa multa, e de acordo com o proporcional com o tempo que já está efetivada a contratação. Ela vai virando uma multa regressiva. Exatamente, já tem que estar especificado no contrato na hora de assinar. É 10% sobre o valor do contrato ou do valor do objeto que está lá motivando o contrato? O pacote de dados, e apesar dela pagar o pacote de dados religiosamente, a quantidade dos dados nunca são fornecidos conforme o contrato. O que ela tem que fazer? Pode reincindir. É uma oferta não cumprida pela operadora. A partir do momento que a operadora oferta para ela e não cumpre, ela pode reincindir o contrato. Ela diz que quando ela liga para reclamar, a informação que se tem é que o sinal não chega bem na área e que o problema é na área. Então não forneça o serviço e não cobre do consumidor, não é isso, doutor Jair? É, e vai lá e rescinda o contrato, uma vez que não está sendo o suficiente para o que você quer. E cabe alguma ação de indenização? Cabe, cabe sim, cabe um dano moral aí. Todo constrangimento, o apalo emocional que você está sofrendo, cabe perfeitamente. Doze horas e dois minutos, doutor Jair, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, mande suas dúvidas, mande aí seus problemas que a gente vai tentar resolver aqui. Fecha nele, para poder ele pedir as denúncias de todo mundo. Manda a denúncia para onde, doutor Jair? Fecha aí. Manda aí para o número aqui da produção, que é o 99207-0090, está aí na tela. E o que você está esperando para mandar sua dúvida? Não acredito que você nunca foi lesado e nem enganado, porque o que mais tem é engano e ludibriação no consumidor. Então, vamos, bora esclarecer isso aí, porque ninguém tem que ficar enganado, não. Muito obrigada, doutor Jair, 12 horas e 6 minutos. Olha só o que eu vou trazer para você. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, anunciou na última quinta-feira que o tribunal vai realizar um novo concurso. Olha só quem é concurseiro, louco por um emprego, uma vaga de emprego estável. Aproveita porque essa é a oportunidade. São pelo menos 200 vagas ofertadas. Quem traz os detalhes é a Patrícia de Paula. Patrícia. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, anunciou na última quinta-feira um concurso com oferta de 200 vagas. A previsão é que o edital seja publicado em janeiro de 2019 e os novos servidores irão ocupar vagas nos temporários. Volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Patrícia de Paula. E você que está do outro lado, fica ligado que a gente sempre vai trazer informações para que você obtenha oportunidades de emprego, de concursos, informações. sobre documentos, emissão de documentos, tratamento de saúde, vacinação, fica ligado. Doze e três. Neste fim de semana, Josivaldo Ferreira de Queiroz, de 33 anos, foi alvejado com cinco tiros e o crime ocorreu no bairro Terra Nova 1. Ele ainda foi socorrido e levado por SPA Galiléia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele disse aí, ele deu passagem pela polícia, segundo informações. Quem traz os detalhes? Luiz Rodrigues. Luiz. Márcia, nós estamos na rua Corurepa, próximo ao Igarapé do Passarinho, no bairro do Terra Nova, onde neste último domingo foi palco de mais um homicídio na capital amazonense. A história é a seguinte, Márcia. Por volta de nove horas da noite, o seu Josivaldo Ferreira de Queiroz, de 33 anos, ele estava fazendo uma venda de sucata aqui nesta rua, nessa proximidade. Só o que ele não sabia, era que ele já estava sendo visto por dois criminosos que estavam em uma moto. E quando ele já estava retornando para a sua casa, esses dois criminosos começaram a perseguição. Dispararam vários tiros contra o seu Josivaldo. Ele tentou correr por este caminho, Márcia. Mas quando ele se aproximou aqui dessa esquina, na rua Corurepa, ele caiu. E foi quando os criminosos dispararam outros tiros. Foram pelo menos cinco tiros disparados contra a vítima, Márcia. Segundo informações, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Mas ainda não se sabe, a polícia ainda não confirma a versão de que possa ter sido um acerto de contas. Eram dois criminosos que conseguiram escapar, Márcia. O crime vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você. Mais um crime, obrigada Luiz, mais um crime para a delegacia de homicídios e sequestros. E mais um crime com características de acerto de contas. Porque não se enganem, cinco tiros, isso não é latrocínio. Cinco tiros não é vingança, não. Cinco tiros é acerto de contas pelo tráfico de drogas. E a polícia civil prendeu o autor da morte do advogado no último dia 8 de novembro. Você se lembra das imagens que ele foi esfaqueado na saída de um bar, já de madrugada. Foi lá no bairro Cidade Nova. O Luiz Rodrigues chega aqui cinco horas da manhã para poder fazer a ronda policial. Também vai trazer essas informações para a gente. Luiz. Márcia, nós estamos aqui na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Onde neste momento está sendo apresentado o Valbert Vieira Cabral, de 21 anos. Ele é conhecido como Pimenta. Ele é o principal autor daquele crime que aconteceu dia 8 de novembro, lá no bairro do Oswaldo Frota. Em um vídeo em que ele aparece empurrando o advogado Delano José e desferindo vários golpes de faca contra a vítima. Neste momento eu estou aqui ao lado do delegado Orlando Amaral, que é titular aqui da DHS, que vai explicar mais sobre o caso. Bom dia, delegado. Bem, é um caso que aconteceu de uma discussão, de uma briga que surgiu dentro do bar, onde já estavam algumas pessoas, inclusive o autor, e o advogado teria chegado posteriormente. Então, iniciou-se uma discussão entre o advogado e a dona do bar. A dona do bar pegou uma faca lá na cozinha e veio para se defender do advogado. Ela teria, inclusive, jogado um copo de cerveja na cara do advogado, porque ficou com ciúme de uma situação que aconteceu com as pessoas que estavam acompanhadas do autor do fato. Essa faca havia ficado em cima de um freezer, então o Valvestre lançou a mão dessa faca e já desferiu alguns golpes no advogado. E saiu empurrando o advogado, como você bem disse, lá para fora, e lá fora desferiu várias outras facadas, se não me engano, oito ou nove facadas. Delegado, ele acabou se apresentando. Ele acabou dizendo também que a família da vítima estava importunando a família dele também. Essa versão confirma? Não, eu não confirmo ameaça nenhuma de parte de ninguém, que isso não chegou ao meu conhecimento por parte dele. Mas, assim, nada que a gente possa ter como verdade. O fato é que nós, da delegacia, estávamos à procura dele, estávamos realmente fazendo uma perseguição diária. E eu acredito que, por conta dessa pressão, ele viu que em algum momento ele seria preso e resolveu se apresentar. Dizia ele também que estava sendo ameaçado por familiares da vítima, que seriam policiais militares, mas uma situação também não confirmada. E agora o que acontece com o Valvestre, delegado? Ele será encaminhado à justiça, será encaminhado à cadeia e aí ficará à disposição da justiça. Então, obrigado, delegado. Então, é isso, Márcia. O que vale ressaltar também é que o secretário de Segurança, Amadeus Soares, disse que esse tipo de ação da polícia irá se intensificar e a impunidade contra os criminosos vai deixar de existir. Eu volto com você, Márcia. Luiz Rodrigues, a gente ainda tem aí essa boa notícia de ter sido preso o homem que matou o advogado. Nós temos um caso que ainda está em aberto, que é o caso da morte do advogado doutor Armando, que é o pai do Glenn Weed, que é um grande amigo e trabalha na Comissão de Direitos Humanos da UAB. E que ainda não se achou até o momento a autoria, o autor dos disparos que tirou a vida do advogado Armando também. Então, a gente espera aí que esse homem seja encontrado para que a justiça seja feita. Esse é o Delano, que você está acompanhando as imagens aí, que foi morto lá na casa de show, foi assassinado na casa de show, como você está acompanhando aí as informações. E o autor dos disparos, o autor das facadas, ou melhor, né, olha, você está acompanhando agora os vídeos do início do dia do crime, e que ele sai lutando com o homem e ele ainda vai lá, ainda esfaqueia. E aí vem a dona, vem as pessoas dentro, vendo todo aquele desespero, a dona do bar provavelmente é essa que está aí, encosta e empurra o cara, mas só que a essa altura do campeonato o advogado Delano já estava, inclusive, morto, né, por causa das facadas. Então a gente acompanha um homem que não devia nem vir reclamar de nada, né, de reclamar que a família do advogado está ameaçando, tem nem que falar nada. Ele tem que depor, assumir o crime que ele fez e calar, se calar e cumprir a pena que a ele vai caber agora para cumprir. Não tem que reclamar de nada, porque ele tirou a vida de uma pessoa. E quando se tira a vida de uma pessoa, a família fica desesperada, a família chora, a família se irrita, a família se enlouquece, e ele não tem que falar nada da família do Delano. É só isso que eu tinha para dizer, pronto, falei. 12 horas e 10 minutos. A polícia civil, não é isso? Ah, sim! Vamos lá, 12 horas e 10 minutos, o programa da comunidade não é só mensageiro da má notícia. Mensageiro é só da má notícia, tem coisa boa aqui no nosso programa da comunidade. E a gente tem o nosso quadro na minha casa agora. O Emerson Santos está lá no Ouro Verde e vai trazer muita festa, muita alegria, muita coisa boa. Inclusive, está chovendo, mas o nosso querido Emerson é de chocolate, não é de açúcar, né, Emerson? Oi, Márcia! Olá, meu povo, tudo bem? Pois é, Márcia! Olha a chuva! Chove, chuva, chove sem parar. E eu estou aqui na rua Paulo Alves, no Ouro Verde. E, gente, é o seguinte, eu vou entrar aqui na casa de telespectadores do programa da comunidade. Aqui é a praça do Ouro Verde, aqui a rua Amazonas, tá bom? E a rua Paulo Alves, Ouro Verde Coroado. Deixa eu chegar aqui, olha só, gente, chegando aqui na casa de telespectadores. Eu estou sentindo o cheiro de comida. Qual é o teu nome? Sofia. Hã? Sofia. Quantos anos você tem? Cinco anos. Cinco aninhos. Aqui, eu vou entrar aqui na casa do nosso telespectador também. Qual é o teu nome? Leonardo. Leonardo e o nome dele? Pedro. Pedro. Posso entrar aqui na sua casa, Leonardo? Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Há três anos. Hã? Três anos. Três anos? Você é de onde? Venezuela. Venezuela? É. Tá certo. Sente aqui, meu amigo, na sua cama aqui. Você é casado. Quantos filhos? Dois filhos. Dois filhos? Ah. Sofia e o Pedro. Aham. Quem? O Pedro e o Sofia. Ah, tá. Nasceram aqui mesmo? Eles são. Ah, tá. Os dois, né? Tá certo, meu amigo, valendo um bolo do bolo caseiro. Pense em uma delícia. Olha esse bolo deliciosíssimo. Bolo caseiro pra você comer junto com a sua família. Aquele cafezinho pretinho vai muito bem, viu? Vai. É. E o bolo caseiro é o nosso parceiro no quadro Na Minha Casa. Agora, dia 8 de dezembro, vai acontecer a festa da firma. Agora é festa na Zona Alerte. Eu gostaria de saber o local dessa festa que vai acontecer nesse final de semana. No Shopping Felipe Down. Tem certeza? Tá, absoluta. Absoluta? Você vai? Vai. Você vai? Vou. Então pronto. Ganhou! Aplausos. Ganhou! Vou deixar o bolo aqui. Tá bom? Obrigado pela sua audiência, pela participação. Obrigado, você. Tá certo. O venus velano, né? Tá aqui em nossa cidade. Vou entrar nessa casa aqui. Sensacional. Está aqui nosso amigo Sensacional com a cesta. Mostra ele, pega Rui. Olha aí, sensacional. Está aí com a cesta do café da Anaísa. Café da tarde, chá da tarde, café da manhã é o melhor, viu? Pra você e toda a sua família. Deixa eu entrar aqui na casa do espectador. Qual o seu nome? Santiago. Seu Santiago. Seu Santiago. Mostra isso. Olha só a folga. Olha, 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 olha isso, gente. Ei, que sono, hein? Que sono gostoso, hein? Ele é o dono da casa. Ah, ele é o dono da casa? É, ele que manda em tudo aqui. Alô, Fly. Olha a cara dele de sono. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Tu parece, sabe com quem? Ele parece com o Alice. É, com o Alice lá da TV. É a cara dele. É a cara dele dormindo até essa hora, gente. É, qual o teu nome? Lorena. Hã? Lorena. E essa poltrona aqui, a do gato? É? Ficou pra ele. Como é que é? Ficou pra ele. Ficou pra ele. Estou sentindo o cheiro de comida e o barulhinho. Esse barulho é campeão. Olha esse barulho. Esse é o barulho. Ó, essa hora do almoço, hein, minha amiga? Você tá em casa aí assistindo o quadro na minha casa agora, rindo da minha cara. E olha o barulhinho. Aplausos. Balança todo mundo. É, as crianças estão balançando, as cunhas estão balançando aqui. Aqui é um banheiro, né? Banheiro grande aqui. Pega, Rui. Come here, please. Olha só. Hã? Como é que... Não, esse banheiro não tá muito legal. Não, tá ótimo. Olha aí o chuveirão. Olha aqui, ó. Sempre tomei banho, sabe de quê? De camburão, meu amigo. Eu mergulhava aqui no camburão e depois eu apanhava, porque eu acabava com a água. É, olha aí o camburão aí, ó. Esse é o melhor banho que tem, viu? O melhor banho que tem. Calma, Wallace. O Wallace tá agoniado hoje. Ele é boca de sacola. Seguinte, o que tem pra comida hoje aqui? Tem um arrozinho. Esse arroz é o melhor, tá? É unidos venceremos. Esse é unidos venceremos. Né? Esse aqui. Esse aqui é o quê? É carne assada? É feijão? O que que é? Feijão preto. Qual o seu nome? Maria Auxiliadora. Dona Maria Auxiliadora. Tudo bem com a senhora? Tudo. Sou louco, né? Muito. Muito, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira. Cadê, gente? Onde tem? E o prato principal, o que que é? Feijão, bife e arroz. Bife de quê? Bife de fígado. Ah, bife de fígado. É bom demais. Sensacional. Traz aqui. Família, vem aqui, meu amigo. Valendo essa cesta. Vou deixar até aqui em cima da mesa, viu? É, cunhantã. Cunhantã. Olha aqui, ó. Tá? É pra vocês, viu? Mas se teu pai acertar, tá bom? É o seguinte. O avô, tá? É o avô delas. Ah, o avô. É o seguinte. Valendo essa cesta do café da Anaísa. Delicioso. Maravilhoso. Maravilhosa pra você e toda a sua família. Dia 8 de dezembro vai acontecer o Agora É Festa. E eu gostaria de saber do senhor, atenção, onde será a festa? Onde será a festa? Ajuda ele. Cadê o? Cadê o? Ajuda ele. Grita aí. Ah, lembrou. Shopping Felipe Dau. Tem certeza? Tenho certeza. Absoluta. Ganhou! Palma, gente! Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Obrigado também. Pela sua participação, tá bom? Muito obrigado. Tá certo. Minha amiga, vem cá, diga sim. Boca de sacola, um grande abraço pra você. Fala sim. Boca de sacola, um grande abraço pra você. É, boca de sacola. Calma, Wallace! O Wallace tá muito agoniado. Gente, é o seguinte. Vou encerrando daqui com um quadro na minha casa agora. Olha aí, são telespectadores também. Tão assistindo, vieram na chuva. Daqui a pouco eu vou aí tirar o retrato com vocês. E é o seguinte. É contigo, Márcia Lasmar. Eu volto no quadro na minha casa agora. Obrigada aí, Emerson Santos, que levou a alegria lá pro pessoal do Ouro Verde. Gostei dessa sombrinha aí, Emerson, bem rosinha. A pessoa pega emprestada a sombrinha pra poder trabalhar aí embaixo de chuva, né? É aquela história. 12 horas e 16 minutos. Olha, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente. Boca de sacola. Desculpa, Vanessa! Diz aí pra mim o que eu chamo agora. Ah, vamos para o intervalo. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco eu tenho sorteio no Instagram. Quem tava lá na palestra ouviu o Ivan Nascimento falando que quem compareceu à palestra, fez o cadastro, confirmou o cadastro com os alimentos, a gente vai sortear agora três pessoas pra poder acompanhar aqui a rotina da nossa redação e do programa agora. Então fica ligado que é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí não.